Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer o tour pela casa das LOL! Olha que incrível! Finalmente eu vou mostrar pra vocês cada detalhe que tem nessa mansão maravilhosa das LOL. E gente, se você ainda não viu os outros vídeos que eu gravei sobre essa mansão, o link dos vídeos vai estar aqui em cima nos cards. Eu gravei um vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei sobre essa casa, foi mostrando pra vocês o que veio dentro do caminhão de mudanças. Vocês adoraram! Eu mostrei os móveis, foi muito legal, o link vai estar aqui em cima. Eu também gravei o segundo vídeo que foi abrindo a família que vai morar nessa casa! A família das LOL! E o meu pai também gravou um vídeo no canal dele montando essa casa. Então se você ainda não viu, o link vai estar aqui em cima, assista depois desse vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like porque vai ser muito legal! Então deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Agora sim podemos começar! Essa é a entrada principal da casa. Tem essa porta, ela é só de brincadeirinha, ela não abre de verdade. Aqui tem um porta-chaves. Essa mesinha de centro com essa câmera que veio num alofis. Também tem o sofá com esse óculos de realidade virtual que veio com a LOL. Tem essa LOL que é da família da casa. Olha que fofinha! Eu pedi pra vocês colocarem nos comentários do vídeo que eu mostrei pra vocês a família da casa e vocês comentaram muitas vezes que essa família deveria se chamar a família Martinez. Eu achei super legal porque essas LOL parecem com a Melanie Martinez. Aqui tem essa luminária que acende de verdade. Tem uma lareira, esse tapete. Muito bonitinho! Aqui é a parte de fora da casa. Olha que incrível! A gente pode tirar tudo e depois guardar. Porque essa parte aqui, ó, vai pra trás. Então, aqui tem a piscina de coração. Ela não tem água, mas a gente pode colocar água. Eu só não coloquei agora. E tem essa LOL aqui dentro com a bolinha de praia. Que fofura! Tem essa bolsinha de praia. Tem essas boias. Muitos acessórios não vieram com a casa. Mas eu achei que eles iam ficar fofinhos. Então, tipo assim, essas boias não vieram com a casa. Mas eu coloquei aqui. Olha que fofo! Então, essa é a mini piscina. E essa é a piscina grande. Aqui do lado tem esse banquinho, essa cadeira com essa LOL. Ela tá relaxando. Que bonitinho! E aqui tem os pets. E tem uma LOL e o sister. Essa daqui também é da família Martínez. E o pet também. Olha que legal! Aqui tem uma caixa de areia. A gente abre. E a gente consegue brincar com a areia. Essa é a areia das LOL pets. Então, eu coloquei várias areias de LOL pets aqui dentro. Até ficar com essa quantidade. Então, muito legal! A gente pode colocar os pets aqui pra eles brincarem. Ou a gente pode fechar. Só vou colocar esse pedaço de areia que voou. E aí a gente fecha. E fica com essa areia, ó. Agora vamos para a cozinha. Eu gosto muito dela. Aqui tem essa geladeira. E eu colei esses adesivos. Olha que fofura! Esses adesivos vieram com a casa. Tem desenhos, tem fotos, notas. Várias coisinhas legais. E aqui dentro tem várias comidinhas. Elas não vieram com a casa. Mas eu coloquei elas do mesmo jeito. Só pra geladeira ficar cheia, sabe? Eu não queria que ela ficasse vazia. Então eu coloquei coisas até de outros brinquedos. Olha, aqui eu enchi. Enchi, enchi com adesivos. Então tem várias comidinhas aqui também. Vamos abrir aqui em cima. Aqui em cima tem sorvete, tem gelo, picolé, essas coisas mesmo. Aqui na cozinha também tem esses cadeirões, porque as LOLs são bebês. E nos pratinhos tem tacos. Olha que fofura! Esses tacos vieram com a LOL Big Pets. Tem algumas comidinhas em cima dessa mesa. Olha que diferente essa mesa. Essa casa é toda diferente. Lá atrás tem um forno. Tem uma chaleira. Olha que legal! Tem várias coisinhas. Aqui tem os lixos. Esse daqui é o reciclável. Esse daqui é o outro. E aqui na lateral tem esse detalhe super bonitinho, que é como se fosse uma janela. Olha que legal! Oi, gente! Vocês estão me vendo? Não sei. Mas, enfim. Agora vamos subir para o segundo andar. Aqui é o banheiro. Olha que lindo! Tem essa banheira. Tem essa LOL aqui. E olha que legal! O chuveiro acende! A banheira fica toda iluminada. Isso é muito legal. Eu coloquei essa bolinha de sabão aqui. E também tem uma bolinha de sabão aqui, olha. Nessa estante. Tem vários produtinhos. Muito bonitinhos. E aqui tem a privada. Que engraçado! Tem uma portinha aqui. Ela é só de brincadeira também. Ela não abre de verdade. O banheiro é todo detalhado. Aqui tem mármores. Olha que bacana! E aqui tem um espelho. Nessa janelinha. Gente! Que espelho lindo! Eu queria um espelho assim. Esse aqui é o quarto das LOL. Olha que fofura! Tem uma beliche. E tem duas LOL dormindo. Shhh! Que bonitinhas! Aqui na beliche tem um escorregador. Pra elas descerem. O que é super legal. Super divertido. Aqui tem uma TV. Tem também um telefone carregando. Sorvete, videogames. Várias fotos. Aqui em cima fala em fotos. Tem posters. Tem também fotos aqui, olha. E também tem esse bercinho. Pra LOL e o sister. Olha que bonitinha. Aqui tem uma estante. Gente, olha que legal. Tem mini LOL. LOL pras LOL. E vários brinquedinhos. Tem uma bola de futebol. Gente, eu tô muito apaixonada pelas mini LOLs. Aqui tem uma LOL Patches. Brincando. Olha que fofura. Aqui tem uma foto. Tem várias fotos, na verdade. São três fotos. De melhores amigas. De uma LOL vovó. A vovó das LOL. E também da Queen Bee. Agora vamos subir as escadas. Aqui do lado direito tem a varanda. E olha que linda vista. Tem esse guarda-sol. E também, olha que bacana essa parte da varanda. Como se fosse de vidro. Só que na verdade é de plástico. Mas é muito lindo do mesmo jeito. Do lado da varanda tem um closet. Ele é muito, muito lindo. Eu queria um closet assim pra mim. Olha que legal. Tem várias coisinhas aqui. Tem um celular. É incrível que ele também está quebrado. Ele também está rachado. Tem esmaltes. Eita, esse esmalte está derrubado. Olha isso, gente. Tem também perucas. Várias coisas. Olha esses colares. Que lindos. Ali tem uma estante cheia de coisas. E olha o que está balançando aqui. Olha que bacana. É um globo de discoteca. Essa é a lâmpada do quarto. Muito, muito glamouroso. Aqui tem a penteadeira com esse banquinho. Essa cadeira super linda. E tem várias gavetas. E dá pra gente guardar várias coisinhas dentro. Dá pra gente colocar vários acessórios de LOL. Muito legal. Aqui tem um celular. Perfume. Isso é legal porque a gente não perde os acessórios das LOL. Olha o papel silva ali. Aqui tem uma mochilinha. Que veio com a Lil Sister da Família Martínez. Aqui tem um arara. Com vários vestidinhos. Várias roupinhas. Assim, na verdade, só tem um vestido, né? Mas tem várias roupinhas muito glamourosas, muito lindas. Aqui em cima tem umas fotos. E aqui do lado tem duas prateleiras. Olha que legal. Com bolsas, óculos. Olha que fofinhas essas bolsas. Essa bolsa aqui parece com a bolsa da Louis Vuitton. Olha que linda. E, gente, olha que incrível. A casa tem um elevador que funciona de verdade. Eu vou pegar essa LOL aqui. Eba! Cheguei no terceiro andar. Olha que lindo o meu closet. Eu tenho vários acessórios. Eu divido eles com as minhas amigas. Olha que legal. Aqui tem a minha penteadeira. Aqui tem perucas, porque eu adoro perucas. Tem o meu celular. E aqui fora é a minha varanda. Olha que linda a vista. E, gente, olha que incrível. Aqui em cima tem um heliponto. Olha que incrível, pessoal. Meu pai colocou aqui o drone dele. É um heliponto. É pra helicópteros. E tem esse drone aqui. A LOL pode passear de drone. Eu posso? E esse é muito legal. Então, pessoal, foi esse o vídeo mostrando pra vocês a mansão das LOL. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Clique em gostei se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e outro, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Clique na minha foto para se inscrever no canal.